Velocidade em diferentes terrenos, capacidade operativa de amplo espectro, sistemas eletrônicos de vigilância e busca de alvos de última geração. A necessidade de modernizar os blindados fez com que a força terrestre realizasse um grande esforço para atualizar a usabilidade da frota atual na guerra moderna. A cavalaria blindada e a mecanizada. A infantaria blindada e a mecanizada. A artilharia autopropulsada. E a engenharia estão recebendo carros cada vez mais modernos. Tanto as viaturas sobre lagarta quanto as viaturas sobre rodas passaram por importantes modernizações. Esta atualização do poder de combate tem como símbolo a viatura blindada de combate Leopard 1 a 5. O blindado com maior poder ofensivo da frota brasileira. São 4.967 blindados de combate sobre rodas. 976 blindados de combate sobre lagarta. 426 blindados de apoio ao combate. 122 blindados de apoio logístico. E 32 viaturas blindadas multitarefa leve sobre rodas 4x4, recentemente entregues ao Exército Brasileiro. Esse foi o cenário em 2021, ano do primeiro centenário do emprego dos blindados no Brasil. Herança do pioneirismo do então primeiro tenente de cavalaria José Pessoa. Ele foi enviado para a França durante a Primeira Guerra Mundial com o objetivo de conhecer os carros de combate desenvolvidos durante o conflito. A criação da Companhia de Carros de Assalto, em 26 de maio de 1921, sob o comando do capitão José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, colocou o Brasil em posição de liderança no emprego de blindados na América do Sul e a força terrestre dentro do que havia de mais moderno em doutrina e material de emprego militar para a época. 100 anos depois, os blindados contribuem para a garantia da soberania do Brasil.